Olá, meu nome é Eliesley Silva do Nascimento, eu sou professor de Direito Administrativo e de Direito Eleitoral e também advogado especialista nessas áreas. Eu estou aqui para falar com você sobre o tema concursos públicos. Sim, concursos públicos. No Brasil estima-se que atualmente milhões de pessoas se envolvam direta ou indiretamente com concursos públicos. Nesse contexto, infelizmente, não temos nenhuma norma na esfera federal que regule a realização de concursos públicos. Norma que venha a dispor, por exemplo, sobre o intertício mínimo que há ou que deve haver entre a publicação do edital e a aplicação das provas. Norma que proíba a realização de concursos no mesmo dia, portanto simultaneamente, cerceando a competitividade na medida em que os candidatos deverão escolher um ou outro concurso para se inscrever, quando na verdade, se as datas não coincidirem, os candidatos poderiam se inscrever a ambos os certames. Norma que venha a tratar a respeito de referência bibliográfica adotada pela banca, a fim de que naqueles temas que são controversos, o candidato possa ter uma noção exata de qual posicionamento a banca vai adotar, evitando com isso uma série de injustiças que provavelmente você ou alguém que você conhece já sofreu em decorrência de questões de prova abordando temas controversos. Enfim, há que se fazer na esfera federal uma regulamentação dos concursos públicos. Em razão desse vácuo legislativo, o tema vem sendo tratado predominantemente pela jurisprudência dos tribunais brasileiros, sobretudo a jurisprudência do STJ e do STF. O propósito desse vídeo é orientá-lo quanto a procedimentos básicos que devam ser adotados com relação a concursos públicos, informações que certamente serão úteis para você que é candidato em concursos públicos ou para você que é um profissional da área. Muito bem, para nós começarmos, eu deixo aqui como referência aos internautas o meu site, o meu Twitter, Facebook e blog. Quem depois quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu deixo à disposição para que você mantenha contato conosco. Sobre concursos públicos, o nosso ponto de partida é o fundamento constitucional da matéria. Sim, a Constituição Federal obrigou a realização de concursos públicos naquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio do concurso público. E o texto constitucional que consagra este princípio é o artigo 37, inciso 2º. Leia aqui comigo. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Percebemos aqui então que o constituinte obrigou para o acesso a cargos ou empregos públicos o candidato a ser aprovado em concurso público. Essa é uma obrigação que, no entanto, sofre algumas exceções. Há algumas exceções apontadas no texto constitucional. Aqui nós temos apenas uma, que se refere à nomeação para cargo em comissão, que são para livre nomeação e exoneração da autoridade competente. A jurisprudência também abraçou a tese da obrigatoriedade e o STF editou a súmula 685 afirmando que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicio ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao provimento em cargo que não integra a carreira no qual anteriormente investido. Veja que com isso, além de o acesso ao cargo, o acesso inicial se dá mediante prévia aprovação em concurso público, uma vez sendo servidor, não há que se falar em investidura em outra carreira distinta da qual o candidato foi aprovado em concurso público. Temos aqui uma proibição da figura da ascensão funcional. A ascensão funcional estava inicialmente prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Federais, a Lei 8.112, no artigo 8º, como forma de provimento. A ascensão funcional, à luz da Lei 8.112, era a forma de provimento. Pela ascensão funcional, um servidor que ingressasse em um determinado órgão ou entidade numa carreira, por exemplo, de nível médio, poderia, realizando algum processo de seleção interna, ascender à carreira de nível superior. Portanto, este servidor passaria de técnico a analista, sem, no entanto, ter sido previamente aprovado em concurso público para a carreira de analista. Ele foi aprovado em concurso público para a carreira de técnico e, mediante um processo de seleção interna, ascendia à carreira de analista. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da ascensão justamente porque a ascensão representa uma violação àquele princípio constitucional que acabamos de conhecer, o princípio do concurso público. Esses dois pontos iniciais servem para nos situar quanto à intenção constitucional de fortalecer o mecanismo do concurso público. Fortalecer esse mecanismo em prejuízo de outras formas de provimento, formas, inclusive, em muitos casos precárias, como nomeações para cargo em comissão, contratação de terceirizados, contratação de temporários, requisição de servidores de outros órgãos ou entidades. Todas essas são formas precárias que devem ceder espaço à realização do concurso público. Este, sim, tornado obrigatório para todas as carreiras de cargos e empregos efetivos pela Constituição Federal. Alguns aspectos nós podemos destacar, alguns aspectos abrangentes sobre o concurso. O primeiro é o que se refere às modalidades. Como nós lemos inicialmente no texto constitucional, o concurso público pode ser de provas. Em provas nós podemos entender a prova objetiva, a prova discursiva, os exames psicotécnicos, quando houver, testes físicos, dentre outros mecanismos de seleção. E também nós temos concursos que são de provas e títulos, porque além de todas estas que eu já citei, serão avaliados os títulos do candidato. E o que pode contar como título depende de cada carreira. Há carreiras que contam como título, cursos acadêmicos como mestrados, doutorados, contam como título experiência profissional, publicação de artigos em revistas científicas, aprovação em concursos públicos, enfim. Títulos, a depender da carreira e da lei que regulamenta e também do edital, poderá ser uma infinidade de mecanismos. O concurso, então, tem de ser de provas ou provas e títulos. O que se percebe aqui é uma impossibilidade total de haver um concurso público exclusivamente de títulos. O concurso vai ser de provas ou de provas e títulos. Jamais concurso público de títulos, ok? Também, a respeito dos testes psicotécnicos que eu acabo de mencionar aqui como modalidades de prova, há alguns pontos a serem destacados, pontos estes de extrema importância na atualidade. O primeiro ponto é que os testes psicotécnicos sempre foram um ponto delicado no contexto das seleções públicas. Por quê? Inicialmente, infelizmente, muitos testes psicotécnicos eram utilizados de maneira a causar constrangimentos ou, em muitos casos, até mesmo fraudes em concursos públicos. Houve um momento em que os testes psicotécnicos eram dotados de uma abstração, de uma indeterminação extrema. Extrema ao ponto de o candidato não saber por que foi aprovado ou por que foi reprovado e, infelizmente, quase nada poder fazer contra um eventual resultado negativo. É nesse momento que surge uma série de ações judiciais que buscam a lisura na aplicação dos testes psicotécnicos e essas ações desembocaram já numa jurisprudência sólida no Supremo Tribunal Federal. A título de exemplo, vale citar o Recurso Extraordinário 232571, procedência do Rio Grande do Sul, relatoria do ministro Carlos Veloso, de fevereiro de 1999. Esse é um julgado paradigmático que estabeleceu três critérios para aplicação de testes psicotécnicos. Primeiro critério, a cientificidade. Significa que o teste psicotécnico deve ser efetuado levando em conta parâmetros científicos, parâmetros estes que sejam academicamente provados e comprovados. Aqui, então, se afasta a abstração, a extrema subjetividade na aplicação do teste psicotécnico. Segundo requisito, para aplicação do teste é a possibilidade de recurso da decisão que eventualmente tenha reprovado ou aprovado o candidato. O teste psicotécnico deve ser realizado e do seu resultado tem de ser possível recurso na via administrativa. Então, esse é o segundo requisito para aplicação do teste psicotécnico. E como terceiro e último, ora, não poderia deixar de ser. Só pode ser aplicado o teste psicotécnico quando a lei que regulamenta a carreira para o qual se está fazendo o concurso prevê a adoção desse mecanismo de prova. Logo, a realização do teste psicotécnico não fica ao critério da autoridade responsável pelo concurso. É a lei que regulamenta o cargo que estabelece a adoção desse mecanismo de avaliação. Adotados esses três critérios, então, os testes psicotécnicos podem ser aplicados. Fique atento você que, porventura, esteja participando de um concurso público em que há uma fase de testes psicotécnicos. Esses três pontos certamente serão de grande valia no seu processo de seleção para que você obtenha êxito e possa também se insurgir contra eventuais injustiças. Outro ponto que se pode destacar, um ponto simples, é acerca da vigência do concurso. O texto constitucional assegurou dois anos como limite máximo para a vigência de um concurso público. Então, eu posso ter um concurso de seis meses de validade, de um ano, de dois anos. Não importa, o limite é dois anos. E uma vez estabelecido essa vigência inicial, é possível, não é certo, não é determinante, é possível uma prorrogação, uma única prorrogação, única prorrogação esta que dar-se-á por igual período da vigência inicial. Ou seja, um concurso de um ano, há que viger, se houver prorrogação, por mais um ano necessariamente. Um concurso de dois anos, há que viger, quanto à sua prorrogação, por mais dois anos. Assim por diante, é a regra da vigência do concurso público. Volto a destacar um ponto importante, que é a possibilidade de prorrogação. Veja aqui que a prorrogação é decisão discricionária da autoridade competente. O candidato aprovado no concurso, ali, por exemplo, no cadastro de reserva, quando o prazo de vigência inicial está prestes a se findar, não tem nenhuma possibilidade jurídica de requerer a prorrogação. A prorrogação não é ato vinculado. A autoridade competente irá prorrogar o concurso, caso entenda conveniente e oportuno. Não é direito do candidato a prorrogação do concurso. E esse último ponto é um ponto que eu gosto muito, inclusive, porque eu acho que representa uma conquista para os candidatos, que é a intimação pessoal do candidato nomeado. Preste atenção. Não sei se você já teve a oportunidade, ou se ficou sabendo de alguma história, de um amigo, de um conhecido, que foi aprovado num concurso, fora do número de vagas, concurso com vigência máxima, imaginemos, dois anos prorrogado por mais dois, e lá para o último ano, terceiro ou quarto que seja, esse candidato é aprovado. Entretanto, ele não aguardava mais essa nomeação. Ele não aguardava mais em função do lapso temporal muito longo, entre o dia em que ele foi aprovado e o dia que foi nomeado. O que acontece? O órgão, então, lá no fim do prazo de prorrogação, resolve nomear o candidato, publicando tão somente no Diário Oficial a Nomeação. Esse candidato, como não mais aguardava aquela nomeação, simplesmente não toma conhecimento, e o prazo de 30 dias para posse, contados da publicação no Diário Oficial da União, é perdido. Fatalmente, torna-se em efeito a nomeação, e esse candidato perde uma oportunidade de pertencer aos quadros da administração pública. Veja comigo que situação mais angustiante. Você foi aprovado no concurso, entretanto, fora do número de vagas, desistiu de acompanhar o concurso em função de não acreditar mais que fosse nomeado, e no prazo final eles resolvem te nomear, publicando tão somente no Diário Oficial da União. Alguns candidatos que passaram por essa circunstância, em que houve tão somente a publicação no Diário Oficial da União, e perderam o prazo para posse, ingressam com a ação judicial. Fundamento do mandado de segurança, princípio da razoabilidade. Ora, como pode o órgão ou entidade promotora do concurso exigir, razoavelmente, que alguém aprovado no concurso público fique todos os dias, durante quatro anos, acessando o Diário Oficial da União para saber se a sua nomeação consta ali naquele órgão de imprensa oficial. Não é razoável, vocês concordam? Logo, ainda que o edital contém uma cláusula, e sempre há uma cláusula no edital, dizendo que o acompanhamento dos atos referentes ao concurso público é de inteira responsabilidade do candidato, a nomeação não pode se dar tão somente pela via da imprensa oficial. Eu não sei você, mas eu, particularmente, não leio o Diário Oficial todos os dias, a não ser que algo me interesse numa eventual edição daquele jornal. Então, não é razoável você pensar que um candidato vai, durante quatro anos, acessar o Diário Oficial todos os dias, a fim de saber se foi nomeado. No mandado de segurança, então, a título aqui de ilustração, chegaram ao STJ o RMS 23106, procedência do Rio Grande do Sul, relatoria da ministra Laurita Vaz, o julgamento em novembro de 2010, e também o recurso em mandado de segurança 21554, procedência de Minas Gerais, relatora a ministra Tereza Maria de Assis Moura, publicação do acordo em agosto de 2010. São dois precedentes no STJ que garantiram ao candidato o direito à nomeação. Argumentando que a administração, logo ali naquele prazo final de realização do concurso público, ou até mesmo num prazo que já seja um pouco mais elastecido, deve, além de publicar a nomeação em Diário Oficial, intimar pessoalmente o candidato, seja por meio de um telegrama, seja por meio de uma correspondência com aviso de recebimento, enfim, qualquer meio que possa gerar no candidato a certeza de ter tido ciência do ato de nomeação. Então, essa é uma grande conquista que o STJ possibilitou, doravante, aos candidatos de concurso de serem intimados pessoalmente de sua nomeação, e não somente a publicação no Diário Oficial da União. Então, estes são os aspectos gerais que eu gostaria de destacar a respeito do concurso público, e agora eu passo a enfrentar o tema central deste nosso momento de conversa sobre o concurso público, que é o direito subjetivo à nomeação. A questão é, quando um candidato aprovado em um concurso público tem direito subjetivo a ser nomeado? Quando ele pode exigir judicialmente o exercício desse direito? Bem, nós temos algumas situações hoje que apontam na jurisprudência dos nossos tribunais. Eu vou aqui apontar algumas, sem a pretensão por óbvio, porque o nosso espaço de tempo aqui é bastante abreviado, esgotar o tema. O primeiro caso, a primeira hipótese em que um candidato aprovado no concurso tem direito à nomeação é a aprovação dentro do número de vagas, vagas estas previstas no edital. Esse é um posicionamento moderno, jurisprudencial é um posicionamento moderno. Entretanto, o posicionamento tradicional não era bem esse. A título de exemplo, o STF, no agravo de instrumento 373-054, com relatoria da ministra Helen Grace, publicação do acordo em setembro de 2002, entendia que a aprovação em concurso público gerava ao candidato simples expectativa de nomeação. Isto é, a administração poderia nomear um número menor de candidatos, que é aquelas vagas previstas no edital, ou até mesmo poderia não nomear ninguém. Naquele momento, o posicionamento jurisprudencial era no sentido de que a nomeação de candidatos em concurso é uma mera liberalidade da administração, é poder discricionário da administração. Se ela achar conveniente e oportuno nomear, será nomeado. Se achar que não é conveniente nem oportuno, não será nomeado. O único direito a que o candidato faz jus é de não ter sido passado para trás na ordem de classificação. Então, eu ainda que dentro do número de vagas, pelo posicionamento tradicional, não teria direito a ser nomeado. Teria direito, tão somente, a não ser preterido na ordem de classificação. Se eu sou o segundo colocado, então eu não poderia deixar de ser nomeado caso o terceiro fosse. Se o terceiro for, eu tenho o direito de também ser. Mas caso não seja preterida a ordem de classificação, eu tenho mera expectativa de direito. Ora, esse posicionamento data de um posicionamento mais tradicional da corte. É um posicionamento que data de tempos bastante remotos, década de 60. Para quem sabe aí o nosso país de sucessivas constituições, a década de 60 vivia uma realidade constitucional bem distinta da que temos hoje, à luz da Constituição de 88. Então, com o surgimento dos concursos públicos nas últimas décadas, as últimas duas décadas, precisamente, uma realização simultânea de concursos públicos, a jurisprudência teve de se conformar à nova ordem social. E então, vem o posicionamento moderno. O posicionamento moderno esse, que o STF, em julgado paradigmático, trouxe à comunidade jurídica. O recurso extraordinário 598099, procedência do Mato Grosso do Sul, relatoria do ministro Gilmar Mendes, publicação do acórdão em agosto de 2011. O acórdão é sobremodo esclarecedor. Eu queria pedir licença agora para fazer uma breve leitura. Aqui, inclusive, antes de fazer a leitura, aproveito para divulgar. Essa aqui é a minha mais nova obra, o curso de Direito Administrativo. Um livro que vem ao mercado para esclarecer aqueles que têm interesse no estudo do Direito Administrativo, de maneira fácil, de maneira simples, a matéria com um diferencial. Nós temos aqui, a cada trecho de texto, um mapa mental que sintetiza aqueles conteúdos que foram trabalhados naquele tópico. Inclusive, depois, quem tiver interesse, acesse o meu site. O livro está já à disposição nas livrarias. E eu quero pedir licença aqui para ler um trecho do acordo. O acordo é longo. Como você já pôde anotar aí a referência do julgado, eu convido você a depois fazer a leitura completa. Eu apenas selecionei alguns trechos aqui que eu acho importantes do acordo. Passo a ler aqui com a sua licença. O princípio da segurança jurídica, como princípio de proteção à confiança, reclama que a administração torne público o edital de um concurso. Convoque todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público. Nesse contexto, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da administração pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. Então, aqui nós temos uma afirmação do texto constitucional que, a partir do momento que a administração pública e edital e divulga as vagas, ela gera na população, na sociedade, sobretudo nos que se inscrevem no concurso público, uma certa confiança. Uma confiança de que há vagas em número X a serem providas. e que, portanto, se essas pessoas conseguirem serem aprovadas no concurso público naquele número de vagas, confiam em que serão nomeadas. Continuando aqui, quando se afirma que a administração tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previstos no edital, deve-se levar em consideração também, por outro lado, a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas, de acordo com o interesse público. Então, o acordo passa a prescrever aqui uma série de situações que possibilitam à administração não nomear os candidatos que foram aprovados dentro do número de vagas. Essas circunstâncias há que serem, nos próprios termos do julgado, excepcionalíssimas, devidamente motivadas. Ou seja, não é a mera vontade do administrador, é uma circunstância excepcional, extraordinária, que poderá justificar, em alguns casos, a não nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas. Então, esse é um julgado paradigmático que sintetizou uma jurisprudência que já é sólida, que já é pacífica, tanto no STF quanto no STJ. Quem é aprovado dentro do número de vagas tem direito à nomeação. Outra circunstância é que atinge principalmente o candidato que foi aprovado fora do número de vagas. Sim, se eu acabo de dizer que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito à nomeação, a consequência é que quem não está no número de vagas tem uma certa, uma mera expectativa de direito. Ora, se a administração achar conveniente e oportuno nomear esse candidato, ok, se ela resolver não nomear, não lhe assiste qualquer direito, por quê? Porque ele está fora do número de vagas. Entretanto, a jurisprudência vem avançando para garantir, mesmo ao candidato que está fora do número de vagas, direito à nomeação. Um caso já bastante tradicional é a inobservância da ordem de classificação com a súmula número 15 do STF, uma súmula bastante antiga, que vai mencionar que dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Ou seja, mesmo para aquele que está fora do número de vagas, que só tem expectativa de direito, essa expectativa se converte em direito subjetivo à nomeação, caso um candidato que esteja em posição inferior seja nomeado. Então, essa é uma circunstância simples que gera direito à nomeação. Outra circunstância interessante é o não preenchimento de todas as vagas em razão da eliminação ou inabilitação de candidato nomeado. Esse aqui é um caso muito interessante, eu vou dar um exemplo para que fique claro. Imagine que um concurso público preveja 10 vagas em edital e que você tenha 20 candidatos aprovados. A administração, no primeiro ano de vigência, nomeou os 10 candidatos que estavam no número de vagas. Portanto, os 10 que sobraram têm mera expectativa de direito. Num dado momento, a administração resolve chamar 5 candidatos dentre estes que estão fora do número de vagas. todavia, dentre estes 5 candidatos, um não consegue tomar posse, porque não possuía, por exemplo, o diploma de nível superior, que era a exigência do cargo. Então, esse candidato foi eliminado, ou, perdão, inabilitado. Ou pode acontecer a mera eliminação do candidato por vontade própria. O candidato, ao ser nomeado, manifesta a administração por escrito a sua renúncia àquela nomeação, argumentando que já foi aprovado em outro concurso público e não tem interesse na posse. Então, nós temos uma circunstância de a administração ter nomeado 5 candidatos e um, no nosso exemplo, não pôde ou não quis tomar posse. Ora, se a administração nomeou 5 candidatos é porque ela tinha 5 vagas. Mas, se ela não consegue preencher todas essas vagas, o que acontece? O 16º colocado tem direito a ser nomeado. O 16º colocado que está fora do número de vagas, que tem mera expectativa de direito, passará a ter direito subjetivo. Por quê? Porque havia 5 vagas e essas 5 vagas não puderam ser preenchidas. Então, o STJ garantiu ao candidato que esteja fora do número de vagas o direito à nomeação, caso haja alguma nomeação anterior em que não se tenha conseguido preencher todas as vagas, em razão da eliminação ou da inabilitação de candidatos. A título aí de curiosidade, depois você pode consultar na página do tribunal o Recurso em Mandado de Segurança 27-575, Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, a publicação do Acórdão em setembro de 2009. Essa é uma questão interessante que pode auxiliá-lo. Outro caso em que há direito subjetivo à nomeação, e esse caso aqui é bastante recente, a previsão no edital de provimento de vagas que surgirem no decorrer da vigência do certábil. Aqui nós temos o caso daqueles editais que previam assim, 20 vagas, mas as que surgirem no decorrer da vigência do concurso público. Houve essa circunstância e uma candidata ingressou com um mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça alegando que havia um número de vagas tal que, caso fossem preenchidas, possibilitariam a essa candidata ser nomeada. Vamos imaginar, concurso com 20 vagas, mais as que surgirem no decorrer da vigência. A administração nomeou os 20, essa candidata é a 27ª. Aí ela entra com o mandado de segurança demonstrando que lá do órgão para o qual ela fez concurso, há 10 vagas. Ora, se há 10 vagas e o edital afirmou que seriam nomeados candidatos para vagas que surgissem ao longo da vigência do concurso público, os próximos 10 candidatos que estão no cadastro de reserva têm direito de ser nomeados. Têm direito de ser nomeados. Note, não é a simples existência da vaga que possibilita a nomeação. Por quê? A administração pode ter um cargo vago e, no entanto, por uma questão de eficiência administrativa, de reestruturação orgânica, opte por não nomear aquele candidato. O que gera o direito à nomeação é a existência da vaga e uma previsão no edital que as vagas que surgirem no decorrer da vigência do concurso seriam preenchidas com os candidatos daquele concurso. Então, quando eu alio as duas circunstâncias, o candidato que está dentro daquele número de vagas que surgiram, que não se sabe inicialmente, mas que surgiram no decorrer da vigência, tem direito à nomeação. A título aí de curiosidade, você pode depois consultar o mandado de segurança 18-881, procedência aqui do nosso Distrito Federal, relator o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado recente, publicado em dezembro de 2012. Tá certo? E avançando aqui para a nossa última e, na minha opinião, mais interessante circunstância em que o candidato tem direito subjetivo à nomeação, encontramos aqui a manutenção de terceirizados, temporários, comissionados ou requisitados, essa vírgula aqui não haveria, exercendo as mesmas atribuições do cargo para o qual foi realizado o concurso público. Aqui a circunstância é complicada. Por quê? Imagine você, é aprovado um concurso público, e todos nós sabemos, eu já fui aprovado concurso público, já fui reprovado também, você certamente tem uma história em concursos públicos e sabe o quanto é trabalhoso essa rotina de estudante. Aí você, após muito se esforçar, investir tempo, paciência, investir inclusive dinheiro, muitos sabem que não é barato se preparar no Brasil, a educação no Brasil é cara, após tudo isso você passa no concurso. Fora do número de vagas, sim, mas você é aprovado. E aguarda a sua nomeação ali com uma certa expectativa, ora, a administração pode até me chamar, eu estou num número aqui que é possível até ser chamado. E o que você assiste, ao invés da sua nomeação? Você assiste o órgão contratar terceirizados, nomear comissionados, fazer seleções para contratos temporários, requisitar servidores de outros órgãos, ou seja, você assiste a administração prover aquele posto de trabalho que seria seu, porque as atribuições desse posto de trabalho são as realizações do cargo para o qual você fez concurso, prover de todos os mecanismos possíveis, menos a sua nomeação. É algo revoltante. E muitos candidatos, então, ingressaram com ações judiciais, demonstrando ao juiz, ao magistrado da causa que estava aprovado em concurso público e que a administração, ao invés de nomeá-lo, estava preenchendo as vagas com mecanismos precários de provimento, os quais nós já citamos. E a jurisprudência vem se confirmando no sentido de uma vez demonstrado que eu tenho provimentos precários para exercer as mesmas atribuições do cargo para o qual você fez concurso, é direito, sim, do candidato ser nomeado. A título de exemplo, eu cito aqui o mandado de segurança 13.823, procedência aqui do Distrito Federal, relatoria do ministro Arnaldo Esteves Lima, a publicação do acordo em maio de 2010. E nesse julgado, a administração foi obrigada a nomear um candidato, porque estava utilizando um comissionado para executar as mesmas atribuições que exerceria aquele candidato caso fosse nomeado. Aqui eu quero fazer uma advertência que eu já fiz e eu quero refazê-la. Cuidado, não é a simples existência da vaga. Naquele nosso, nossa última hipótese, era a existência da vaga mais uma previsão editalícia, no sentido de que seriam nomeados os candidatos para as vagas que decorressem, aí que ocorressem no período de vigência do concurso. Aqui, também, não é a simples existência da vaga, é a existência da vaga somada a um provimento precário dessas atribuições. A colocação de um comissionado, de um terceirizado, de um temporário, de um requisitado para exercer as atribuições que deveriam ser cometidas ao candidato aprovado em concurso público. Aqui eu peço licença, mais uma vez, para fazer a leitura de um trecho desse mesmo mandado de segurança que eu acabo de citar, em que o ministro destaca que não é a simples contratação temporária de terceiros no prazo de validade do certame que gera direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação. Impõe-se que se comprove que essas contratações ocorreram, não obstante existissem cargos de provimento efetivo desocupados. Se a administração preenche as vagas existentes de cargos de provimento efetivo, de acordo com a ordem classificatória do concurso público, e, além disso, contratou terceiros de forma temporária, ora, nesse caso, presume-se que há excepcional interesse público a demandar essa conduta. Razão porque não se pode entender tenha atuado de forma ilegal ou mediante abuso de poder. Então, nesse julgado, o que se percebe é que, se o poder público provê os cargos efetivos ofertados no concurso e, ainda assim, contrata terceiros, ora, está aí diante de uma situação excepcional e é possível a convivência das duas empreitadas. O que não pode haver é um cargo vago, um candidato aprovado no concurso público e essas mesmas atribuições sendo exercidas por terceiros em mecanismos precários de provimento. Quando isso ocorre, o candidato tem direito à nomeação. Então, meus amigos, essas são as hipóteses que eu queria destacar hoje sobre direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público. Infelizmente, o propósito do vídeo é ser bem prático, rápido, objetivo. Havia outros temas que nós poderíamos enfrentar. Por exemplo, quais são os reflexos do período eleitoral nos concursos públicos, em período eleitoral pode-se realizar concursos, não se pode, pode-se nomear, não se pode. Poderíamos trabalhar a anulação judicial de questões de prova, como fazer para que uma questão de prova possa ser anulada judicialmente, quais são as hipóteses. Questões relativas a alterações legislativas que ocorram posteriormente à publicação do edital, elas vão compor a prova, não vão? Quais são os instrumentos administrativos, os instrumentos judiciais de impugnação a determinadas condutas da administração que, porventura, prejudiquem o direito dos candidatos? Infelizmente, esses temas não serão trabalhados. Eu coloquei aqui apenas a título de provocação. Quero me deixar à sua disposição. Você vai acompanhar agora o meu e-mail na tela. professor, por extenso, arroba eliesleysilva.com.br Caso você tenha alguma dúvida ou queira alguma assistência para elaborar um requerimento visando a sua nomeação, obviamente para garantir o seu direito à nomeação que nós já destacamos, a jurisprudência tem se elastecido no sentido de garantir esse direito, eu me coloco à sua disposição. Então, fique à vontade para entrar em contato conosco. Por fim, eu gostaria de te dizer que você continue firme nessa empreitada de concursos públicos. Certamente é uma empreitada muito gratificante porque não há trabalho que não seja recompensado, não há possibilidade de você estudar, estudar e nunca ser aprovado. Se você estudar com disciplina, fazer dos reajustes que são necessários aí durante o período de preparação e tiver um pouquinho de paciência, você será aprovado sim, mais cedo ou mais tarde, porque eu também fui reprovado, mas eu consegui lograr êxito, consegui ser aprovado. A minha parte, fica aqui um grande abraço para você e eu te desejo toda a sorte do mundo. E, por fim, confie em Deus. Ele é um grande aliado nesse seu processo de preparação. Para mim, ele fez muita diferença e eu também desejo que faça muita diferença para você. Até já!